Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais investimento, mais pesquisa e mais desenvolvimento. Esses devem ser os resultados da nova lei de informática. A medida provisória que cria a lei foi assinada pelo presidente Michel Temer em um evento que reuniu governo e representantes da indústria de elétrica e eletrônica do país em São Paulo. Mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É o que o governo espera com a modernização da lei de informática. Com ela, empresas que fabricam componentes eletrônicos recebem redução no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para investir em inovação. O planejamento das empresas daqui para frente poderá ser feito com muito mais racionalidade. Os investimentos em pesquisa aumentarão no nosso país e com isso nós vamos ganhar mais qualidade naqueles que são nossos produtos. Poderemos exportar mais, poderemos efetivamente criar mais empregos e estaremos deixando para trás um passado de muitos problemas. A medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer vai ajudar as empresas inadimplentes a regularizar sua situação sem perder a chance de investir. Num setor que demanda tecnologia como o eletroeletrônico, isso é muito importante, tanto para o setor como para o Brasil. O país que quer se desenvolver tem que aplicar em P&D. O presidente Temer está conseguindo efetivamente tirar o atraso de muita coisa, colocando em dia muita coisa e criando condições para a gente diminuir o passivo que a gente tem junto ao governo. É a tal da insegurança jurídica, a necessidade de fazer uma atualização de uma série de leis, de regulamentos, para que a gente consiga efetivamente tornar o Brasil muito mais ágil. Outra mudança tem a ver com a agilidade na prestação de contas. Este empresário investiu quase meio bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos no Brasil. Ele é diretor de uma fábrica de celulares com 5 mil funcionários no país e comemora a nova lei. Com a medida provisória, hoje você vai apresentar um relatório já auditado por uma auditoria externa, que é credenciada pelo governo e ele estaria praticamente aprovado. Então você não vai ter mais essa espera de 10 anos para você ter os seus relatórios aprovados, que isso causava uma grande incerteza no mercado. A medida provisória que moderniza a lei de informática também vai permitir que as empresas invistam no desenvolvimento de startups, empresas que estão nascendo e que têm a tecnologia como base. As mudanças também devem diminuir a burocracia e simplificar a legislação, além de trazer mais segurança jurídica para o setor. Nós também modernizamos aquilo que nós chamamos da lei de informática e da Zona Franca de Manaus. Não podemos esquecer aqui que essa medida provisória também vai modernizar todo o sistema de P&D na SUFRAMA. A indústria de elétricos e eletrônicos deve encerrar 2017 com crescimento de 5% no faturamento e na produção depois de três anos de queda. Durante o ano, o setor recuperou 4.400 empregos perdidos na crise econômica e hoje gera 237 mil empregos diretos. Assinamos uma medida provisória incentivadora do setor. Todos foram unânimes nas suas falas de dizer que este pleito é um pleito que facilita, naturalmente, a atividade do setor eletroeletrônico que estava paralisado há mais de 10 anos. E eu registrei que nós temos tido a oportunidade nesses 18 meses de governo de tirar, digamos assim, das gavetas vários projetos que foram discutidos e pensados há muito tempo atrás e jamais foram levados adiante. O Conselho Nacional de Trânsito anunciou o lançamento de uma nova carteira nacional de habilitação em formato de cartão inteligente. O documento vai ser parecido com um cartão de crédito, com chip. A troca para o novo modelo vai ser gradual e muitos motoristas já aprovam a novidade. A carteira de motorista de papel está com os dias contados. A partir de 2019, a Carteira Nacional de Habilitação será emitida como um cartão de plástico com microchip que vai reunir todas as informações do motorista. Além de diminuir fraudes, o novo formato promete maior durabilidade. É muito importante, é mais seguro, né? Mais seguro e você também não precisa carregar a carteira, né? De papel, impressa, então a informática está chegando aí, a tecnologia chega para dar segurança para a gente, né? Eu já tive o documento extraviado, já amassou, então eu acho que o digital com cartãozinho com chip vai ficar melhor. A gente sempre carregando a carteira fica fácil de rasgar a atual, né? E essa acho que vai ser mais resistente, vai durar um pouco mais. A nova carteira de motorista vai parecer um cartão de crédito e segue padrão internacional, o que deve facilitar a vida dos condutores brasileiros no exterior. O nome do documento também estará estampado em inglês e espanhol. A CNH será um cartão inteligente e o chip vai permitir a consulta de inúmeros dados. Além disso, o documento traz diversas possibilidades, como fiscalização mais rápida, pagamentos de pedágios e transportes públicos, e o controle do acesso a prédios públicos, universidades e estacionamentos, entre outros. A Carteira Nacional de Habilitação, agora sendo uma carteira inteligente, ela conta com um chip em que vai ser possível compartilhar tanto a leitura quanto a gravação de informações. Então, dependendo da arquitetura do serviço, seja ele de nível federal, estadual, municipal, ou até da iniciativa privada, através de um acordo de cooperação técnica, a gente vai poder fazer um barramento de serviços. É trazer para o mesmo objeto, para o mesmo cartão, ampliar a gama de serviços oferecidos para a população. Os DETRANs de todo o país têm até 1º de janeiro de 2019 para se adequarem ao novo sistema. Mas se a sua carteira, assim como a minha, só vence depois disso, não se preocupe. A troca será feita na hora da renovação. O DETRAN de cada estado vai definir o valor do documento assim que adotar a nova tecnologia. O custo que hoje existe da carteira de papel e o preço que é repassado pelos DETRANs, há um descolamento de mais de 500%. Então, com a agregação de novas tecnologias, é possível que os departamentos estaduais absorvam esse custo, reduzam a sua margem de lucro e ofereçam esse documento mais seguro dentro dos mesmos preços. Crescimento econômico, globalização justa, aumento do emprego, redução das desigualdades e comércio livre sem barreiras. Estas são as bandeiras levantadas pela Organização Mundial do Comércio, a OMC. Para debater esses e outros assuntos, a instituição se reúne em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial do Órgão. Na reportagem da TV NBR, você aprende um pouco mais sobre a importância e a história da organização. Vinhos de várias marcas e tipos, uma especialidade da Argentina para o mundo, como os produtos agropecuários do Brasil. O café, a soja, o açúcar e as carnes, além de minérios como o de ferro. Mercadorias que fazem parte do comércio internacional, que no ano passado movimentou, segundo a Organização Mundial do Comércio, cerca de 15 trilhões e meio de dólares. Nesse mundo que a gente vive, os produtos são as peças que são construídas. Você tem um produto que é feito na China, um outro produto que é feito nos Estados Unidos, um outro país apenas monta, o produto primário sai de um país. Então, você tem uma interligação muito grande entre os países, entre os países membros da OMC. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995, reúne 164 países, incluindo o Brasil. Eles representam 98% do comércio internacional. Mesmo com os avanços nos últimos anos, a maior bandeira da OMC continua sendo um comércio livre, sem barreiras. O problema é a postura de alguns países, como os Estados Unidos. Sob o comando de Donald Trump, a principal economia do mundo pode fechar as portas e dificultar a livre circulação dos produtos, o chamado protecionismo. A luta contra esta postura é um dos objetivos da Organização Mundial do Comércio e um dos desafios que vão ser discutidos aqui em Buenos Aires, na Argentina, onde ocorre a 11ª Conferência Ministerial da OMC. A expectativa é sobre os próximos passos dos representantes dos países que fazem parte da OMC. Para este especialista, a reunião deve avançar num tema que é consenso entre os países, a facilitação do comércio. Então, por exemplo, padronização de processos nas aduanas, redução dos tempos que as mercadorias fiquem nos portos. Então, são temas ligados à facilitação do comércio que ninguém, em princípio, é contra. Outro tema da 11ª Conferência Ministerial da OMC é a regulamentação do comércio eletrônico. Ele já responde por 23% do total de bens e serviços comercializados no mundo. Investimentos, compras governamentais e acesso a mercados também estão entre os assuntos do encontro, que ainda deve reforçar o compromisso dos países com as regras internacionais. O que se espera é que haja uma convergência por parte dos países-membros no sentido de se avançar na direção, uma, se avançar na direção do desenho e do cumprimento dessas disciplinas e, dois, do fortalecimento da OMC enquanto instituição disciplinadora. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Nesse momento, nós estamos, portanto, analisando, nós, em conjunto com os outros ministérios, o MEDIC, MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível, em Buenos Aires, fazer o anúncio político da conclusão das negociações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho